Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal, olherem hoje Finalmente eu trouxe o resultado do shampoo Cresce 3 vezes mais O que aconteceu gente? Eu combinei com vocês de trazer o resultado de um mês, depois dois meses, depois três meses Eu ia fazer os três vídeos em sequência, acontece que minha câmera quebrou, daí eu acabei perdendo tempo Postei o primeiro mês o resultado só lá no TikTok e no Instagram, depois se você quiser corre lá Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra vocês E hoje eu trouxe o resultado dos três meses usando o shampoo Cresce 3 vezes mais Eu fiz a resenha do shampoo pra vocês, vou deixar linkado aqui também Mas ele é um shampoo muito rico em ativos, ele tem minoxidil, biotina e óleo de rícino Que são ativos famosíssimos aí pelo crescimento, né? Que são muito falados na internet pelo crescimento Então eles juntaram esses três ativos num shampoozão maravilhoso desse E aí minha gente, que esse shampoo aqui dá mais de que três meses pra mim Ele deve estar por aqui assim, ó, mais ou menos, olhando aqui na luz, tá? De shampoo ainda, então dá pra usar Tirando dúvidas do primeiro vídeo, sim, você pode fazer de uso diário Eu lavo meu cabelo dia sim, dia não, às vezes eu lavo seguido E lavo sempre com ele, não tive problema, não tive queda por excesso de vitamina Nem nada disso, tá? Não usei durante o processo tônico, mais nada no couro cabeludo pra crescimento Somente vitamina que eu já tomo há mais de um ano aí e não deixo de tomar Desde quando eu tive Covid, gente, não deixo mais de tomar a vitamina pra cabelo, unha, pele Enfim, tomo sempre, tá? Do resto foi só o shampoo Nesses três meses teve algumas lavagens que eu não fiz com ele Porque eu tive que testar outros produtos, trazer coisas novas aqui pra vocês e pras outras redes Então não usei ele Então vamos combinar que eu usei ele em uma média aí de duas vezes na semana Pra gente ver o resultado Eu vou colocar pra vocês fotos, tá bom? Acho que fica muito mais fácil de visualizar Foto de quando eu comecei Foto com o mês, que foi quando eu fotografei E foto de agora com três meses pra vocês verem Aí meu resultado, olha que resultado incrível Acho que o salto que deu no primeiro mês, assim, de uso foi muito, muito grande, gente Olha isso, deu uma mega diferença E agora até o terceiro também senti um crescimento muito bom Mas acho que no primeiro mês o resultado foi, assim, fantástico Eu não vou dar pausa, tá? Vou continuar usando ele até esse shampoo acabar E aí se eu achar que tem alguma novidade pra contar pra vocês Eu venho contar Mas pra mim está aprovadíssimo Esse crescimento incrível E eu senti o meu cabelo bem forte também durante esse processo Eu usei só o shampoo, tá? Esse produto é uma linha de shampoo, máscara e condicionador Eu não gostei muito do condicionador, então não usei Eu usei a máscara dele, também é fantástico Mas eu usei, assim, uma vez na semana Uma vez no mês Nada de regra Se você quer crescimento O produto tem que ir no seu couro cabeludo Então, se você for investir nesse produto Tu quiser comprar a linha inteira, maravilha Se não, você precisa investir no shampoo, tá bom? Shampoo é que vai te trazer resultado de crescimento E a máscara é fantástica Vale a pena também investir na máscara Pra você tratar esse comprimento, tá bom? Gente, é isso Um vídeo bem curtinho, só mesmo pra mostrar o resultado pra vocês Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou deixar linkado pra vocês meu Instagram Meu TikTok Pra vocês me seguirem nas outras redes também Pra acompanhar sempre de pertinho o que tá rolando Tá bom? Um beijo e até o próximo Tchau!